Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Educação dos motoristas é fundamental para garantir a segurança dos ciclistas. Pais devem ficar atentos a conteúdos restritos na internet para garantir a segurança dos filhos. Conheça um projeto social que desperta o interesse pela leitura em crianças e adolescentes. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre as novas regras do seguro-desemprego. Hoje é segunda-feira, 22 de junho. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. As ciclovias ou ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículos. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via, o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui e tem que olhar para trás, né? Para ver se o carro não bateu a gente nem... a gente se bateu aí no carro, né? Isso é errado porque aqui é a ciclovia, né? Porque aconteceu ali agora, eu vinha, aí vinha direto e o carro estava vendo lá na minha frente lá. Eu tive que esperar o sinal abriu, que era para ele poder sair para mim e passar. Igual algumas pessoas que têm respeito, porque estacionam em cima, às vezes, da ciclofaixa, tem que dar a volta pelo meio da pista, mas o resto, além do máximo, ajuda muito, com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e, se for preciso, autua o veículo. Quando é detectado, o condutor é notificado e sou excitado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo, é acionado o guincho e o guincho leva para o posto de retenção. E aí ele vai pagar depois a diária do pátio e o guincho, né? Então ele pede a locomoção do seu carro para o posto de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB, há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A Duca de Caxias, a Protásio já é a nova implantação. A Antônia Baena também já está sendo preparada. Então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR, do portal da Amazônia até a Icoraci, seguindo pela Júlio César, entrando aqui na Vida Centenário, onde nós estamos agora, seguindo pela Augusto Montenegro com a implantação do BRT ou pegando a Pedalos Cabral, Arthur Bernardes, seguindo para dentro de Icoraci. No trânsito, é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes. A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz, o maior sempre protegendo o menor e todo mundo protege o pedestre. Mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade, tem que respeitar o cruzamento semaforizado. Quando fechar, ele tem que parar para o pedestre poder atravessar. O ciclista é um condutor, de um veículo não motorizado, mas ele é um condutor. O condutor do veículo tem que respeitar, ter essa atenção, aonde tem um volume maior de ciclistas, reduzir a velocidade ou usar a buzina para estar orientando o que precisa. O próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia também tem que ter essa atenção, porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais, que são duplos sentidos, e quando ele percebe que está vindo o ciclo na contramão, no inverso dele, tem que dar sinal de braço, orientando-os atrás, é para ficar em fila indiana, para que você faça a ultrapassagem com segurança. Os proprietários de veículos com finais de placas de 47 e 67 devem ficar atentos para garantir o desconto no pagamento do IPVA que encerra hoje. Para os veículos que não tiveram multas de trânsito, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multas apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas, sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, no site www.cefa.pa.gov.br, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. Na semana passada, foi sancionada a lei que torna mais rígida as regras para a concessão do seguro-desemprego. Agora é necessário ter, no mínimo, 12 meses de trabalho para garantir o recurso. Na entrevista de hoje, vamos entender melhor as novas normas. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Algumas dessas normas entraram em vigor no finalzinho de fevereiro, quando foi liberada para todo o Brasil uma medida provisória com essas regras. A Leidiana Costa é chefa do seguro-desemprego aqui no estado do Pará e vai dar todos os detalhes para a gente. Leidiana, deixa a gente entender. De fevereiro, já entraram algumas mudanças em vigor. Agora foi sancionada a lei com essas regras. O que mudou de fevereiro para cá? Bom, em fevereiro, as regras foram alteradas para o seguinte sentido. Para ter direito pela primeira vez ao benefício de seguro-desemprego, o trabalhador teria que ter trabalhado 18 meses, num período de 24 meses. Então, agora, houve uma alteração na medida provisória que foi aprovada e esse período reduzido de 18 meses para 12 meses para primeiro benefício. E para a segunda vez, estava em 12 meses e foi alterado para 9 meses, num período de 24 meses, era anteriormente. Só que agora, o período de 12 meses tem que ter sido trabalhado nos últimos 18 meses e não 24, como inicialmente a medida provisória determinou. E para a segunda vez, o trabalhador deve ter trabalhado 9 meses num período de 12 meses, dos últimos 12 meses, contados da data de demissão. Essas medidas, essas novas regras causaram muitas polêmicas, né? Porque o trabalhador, muitas vezes, vai ter que trabalhar mais tempo do que ele trabalhava antes para poder conseguir esse benefício. De que maneira? Vamos entender como funcionava antes para que a gente possa comparar de que maneira algumas pessoas criticaram essas novas regras. É. Antes, para ter direito ao benefício, bastava o trabalhador ter trabalhado 6 meses ininterruptos. Aí, trabalhando os últimos 6 meses, aí, somaria também o tempo de serviço dele nos últimos 36 meses. Aí, isso iria fazer a média para ver quantas parcelas ele teria direito, de 3 a 5 parcelas. Essa era a regra anterior. Agora, essa regra vale para o terceiro benefício. Então, se o trabalhador já deu entrada a primeira vez no seguro-desemprego, já recebeu pela segunda vez, essa regra vale para a terceira vez em diante, só. Para que a gente possa entender na prática, o Claudio Noronha, de Ananindeu, ele ligou para a gente e disse o seguinte, ele trabalhou durante 9 meses numa empresa, foi demitido na semana passada. Ele quer saber agora se ele vai ter algum direito ao seguro-desemprego. Não. Pelas novas regras, não. Porque a partir do dia 28 de fevereiro, a medida provisória já entrou em vigor. Então, é assim, se é a primeira vez que ele vai dar entrada no benefício, ele não terá direito. Porque ele teria que ter trabalhado 12 meses, dentro de 18 meses. Se ele só trabalhou esses 9, ele ainda não tem direito ao seguro-desemprego. Ele já recebeu o benefício uma vez, duas ou duas vezes. Se for a terceira vez, aí ele tem. E como é que, no caso, no setor de atendimento, aqui na Superintendência Regional do Trabalho em Belém, como é que tem sido recebidas essas mudanças? Como os trabalhadores estão conseguindo lidar com isso? É, tem sido recebida com uma animosidade, né? Porque muitas pessoas achavam que já tinham o direito ao benefício e isso chega lá, se depara com as novas regras já em vigor, que nem foram tão divulgadas assim. E aí se decepciona. Muitos até têm muito tempo de serviço, mas não têm os 12 meses dentro do período de 18, entendeu? Para receber recentemente o benefício. Então, aí essas regras estão deixando os trabalhadores um pouco aborrecidos, né? De certa maneira, também confusos. Outra pessoa ligou para a gente e quer dizer, como é que ela faz para comprovar que ela já trabalhou em outra empresa dentro desse prazo, para que ela possa ter esse benefício novamente? Ela tem um documento específico ou já fica registrado no sistema da Superintendência? Bom, já fica registrado. Todo requerimento de seguro-desemprego, ele consta em nossos sistemas. Então, quando o trabalhador chega à Superintendência do Trabalho para dar entrada, o sistema automaticamente já detecta se é a primeira vez, a segunda vez ou a terceira vez em diante que o trabalhador está dando entrada no requerimento de benefício. Agora, Leidiane, como é que a gente pode entender a necessidade de se fazer essas regras? É uma questão econômica que o país vive hoje? Ou se colocou em prática essas regras pensando no benefício do trabalhador? De que maneira a Superintendência vê isso? Não, na verdade, essas novas regras, elas são parte de um pacote do governo federal para a redução dos gastos públicos. Então, não é só dizendo respeito ao seguro-desemprego, mas também as novas regras para a aposentadoria, que estão ficando um pouco mais rigorosas. E isso faz parte de um ajuste econômico do governo federal. Agora, ressaltando, quem precisa do seguro-desemprego estar dentro dessas regras, é só se encaminhar direto, por exemplo, aqui em Belém, onde? Bom, aqui em Belém, nós temos a Casa do Trabalhador, na Avenida Magalhães Barata, nós temos o Portal do Trabalhador, na CID Vasconcelos, e tem a Superintendência, que fica na Presidente Vargas, esquina com a Santo Antônio. A Superintendência Regional, ela está fazendo o agendamento eletrônico. Então, você entra no site www.mte.gov.br e faz o seu agendamento, e em dia e hora marcados, comparece com a documentação. A principal documentação, o que ele não pode esquecer? Bom, ele não pode esquecer as guias do seguro-desemprego, fornecidas pelo empregador, também a carteira de trabalho, os três últimos contra-cheques e o comprovante de saque do FGTS. Tá certo. E a sua rescisão contratual. É, que é o principal. E, Diana, a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Quem tiver dúvidas, também quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Diana. Obrigada. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará discute hoje a implementação de uma proposta de emenda constitucional para a defesa de animais. A sessão vai tratar da ausência de elementos constitucionais voltados especificamente para a proteção e defesa dos animais, tanto os silvestres e exóticos, quanto os domésticos. E agora vamos falar de saúde. O número de casos de leishmaniose aumentou 50% em redenção no sudeste paraense. A doença é transmitida por mosquitos e os principais sintomas são febre, anemia, indisposição, perda de apetite e inchaço no abdômen. Carolina Guimarães tem mais informações. Os dados comparam o período de 2010 a 2012, quando oito casos de leishmaniose foram confirmados, com o período de 2013 a 2015, onde 445 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Os dados apontam ainda que sete pessoas morreram vítimas de leishmaniose nesse período. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias.